Olá querido, neste estudo vamos ver a importância da oração na experiência do reavivamento que a igreja tanto anseia. Sabe, é impossível falar de uma igreja cheia de vida sem mencionar a igreja primitiva. Aquela, a igreja primitiva, era a igreja dos sonhos de Deus. Uma igreja fiel, missionária, generosa, completamente diferente da igreja de la odiseia. Quando Jesus se foi, eles eram apenas 120. Pelo menos, esse era o número de pessoas que se reuniram no cenáculo. Mas os estudiosos da história da igreja afirman que no final do primeiro século, eles tinham alcançado mais ou menos um milhão de membros espalhados por todo o império romano. Qual foi a causa desse crescimento extraordinário? Sem dúvida, aquilo que a igreja era. E o que era? Uma igreja cheia de vida espiritual. E por que era uma igreja assim? Porque levava a sério o conselho que o mestre deu-lhes em Atos capítulo 1, versos 4, 9 e 14. E diz assim, E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvisteis. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Essa vida de oração e de comunhão é que fez da igreja primitiva uma igreja viva. Veja como descreve esta igreja Lucas em Atos capítulo 2, versos 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Sabe, me emociona a expressão e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de se salvar. O crescimento numérico da igreja não era o resultado de estratégias humanas, era o resultado da forma como eles viviam e o modo de vida que eles viviam era o resultado da oração. A igreja primitiva era uma igreja de oração, porque cada membro era um cristão de oração. Opovrava e o que parecia impossível humanamente, tornava-se possível. Duros líderes políticos se rendiam a Jesus, as prisões se abriam, os territórios mais resistentes ao evangelho eram conquistados. Nada, nada detinha o crescimento da igreja, porque nada detinha o espírito de oração da igreja. Agora, eu acredito que nosso problema hoje não é o fato de que não sabemos que devemos orar. Ninguém ignora que a oração é vital para a alma, assim como a respiração é vital para o corpo. O problema é que não sentimos o desejo de orar e consequentemente não oramos. Por isso, meu amigo, nestes comentários eu não vou me concentrar muito em analisar o fato de que devemos orar. Mas, no fato de como fazer para orar, quando não sentimos vontade de orar. A primeira coisa que devemos lembrar é que, embora tenhamos passado pela experiência da conversão, continuamos carregando em nós a natureza pecaminosa. E a esta natureza pecaminosa, ela não gosta do compañerismo com Deus. Portanto, enquanto não formos libertados desta natureza, e isso só acontecerá quando Jesus voltar. Enquanto carregamos esta natureza, temos que orar, não porque sentimos vontade, mas porque conscientemente temos que emprender nosso esforço, direcionar nosso esforço para orar. Agora, você pode perguntar, mas a salvação não é pela graça? Claro que sim. A salvação é pela graça, mas eu não estou falando sobre a salvação. Eu estou falando da conservação da experiência cristã. Porque, te digo uma coisa, uma coisa é nascer e outra coisa é sobreviver. Milhões de crianças nascem no mundo, mas morrem nos primeiros cinco anos de vida. na igreja? Bom, a mesma coisa acontece na vida espiritual. Milhões de cristãos que alcançam a salvação pela graça morrem nos seus primeiros anos de vida na igreja. Por quê? Porque não oram. Como é que alguém pode viver sem respirar? Então, nenhum cristão pode viver sem orar. Vamos agora na segunda parte do estudo. Aqui falaremos da vida de oração de Jesus. Observe isto. Jesus é Deus. Teoricamente, ele não necessitava orar. Ele tem poder em si mesmo. Então, por que orava? Ah, é que antes de vir para a terra, ele tinha feito um trato com seu pai. Ele não usaria na terra seus poderes divinos. Ele viveria aqui, como qualquer ser humano. porque nos ensinaria que é possível viver uma vida cristã victoriosa dependendo do poder do pai. Ele nos ensinaria que esta é a única maneira de sobreviver na vida espiritual. E também nos ensinaria que se vamos orar, não será porque muitas vezes temos vontade de fazê-lo, mas porque sabemos que é preciso orar para viver dependendo do pai. A vida de oração de Jesus é admirável. Muitas vezes, ao chegar a noite, ele já estava a sós com seu pai, orando. E, ao amanhecer do dia seguinte, continuava conversando com seu pai. Depois, ele descia para o vale da dor humana e curava os enfermos, fazia andar os paralíticos, ressuscitava os mortos, abria os olhos dos cegos. Enfim, demonstrações de poder, em certa ocasião. Lembra você? Ele encontrou seus discípulos, quando ele desceu da montanha depois de ter orado, encontrou seus discípulos medrosos diante de um espírito imundo. Eles não podiam expulsar esse espírito, mas, diante de só a presença de Jesus, o diabo partiu em retirada. Agora, eu te pergunto, foi o poder divino de Jesus? Não! Era o poder que ele tinha recebido do seu pai, através da oração. E, antes de partir, ele disse algo extraordinário. Diz que nós, seus discípulos, faríamos coisas maiores do que as que ele fez. Você não acha que está promessa extraordinária? Mas, tem algumas coisas que devemos aprender da vida de oração do mestre. Uma delas é que, a maior parte do seu tempo de oração, ele não orava por si mesmo, orava pelos outros. No capítulo 17 de São João, vemos Jesus, na véspera da sua morte, não orando por si, apesar do problema que tinha que enfrentar. Ele estava intercedendo por seus discípulos. Em Lucas 22, ele ora por Pedro, para que a fé do discípulo não desfalecesse. Quer dizer, Jesus nos ensinou que há poder na oração intercessória. Mas, não só poder para o outro, sino poder para quem ora. Isso é que Jesus nos ensinou. Lembra-se do caso de Jó? Nada acontecia na vida de Jó, enquanto ele orava por si mesmo, por seus problemas. Mas, em Jó 42, verso 10, encontramos o seguinte. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Interessante, o poder da oração intercessória. Por isso, querido, às vezes, eu estou concentrado em mim, eu, eu, mim. Melhor, às vezes, olhar para fora. Orar pelos outros. Porque essa oração pelos outros, além de abençoar os outros, nos abençoa a nós também. Vamos agora para a terceira parte. Aqui, vamos falar sobre a importância da oração em grupo. Veja, embora Jesus muitas vezes tenha se retirado a orar sozinho, outras vezes, ele convidou seus discípulos para orar com ele. E outras vezes, aconselhou-lhes a orar entre eles mesmos. O mesmo Jesus que disse que a orar devemos entrar no quarto e orar ao Pai em segredo, esse mesmo Jesus disse o que está registrado aqui em São Mateus, capítulo 18, versos 19 e 20. Veja, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu, aí, estou em meio deles. Eu acho que muitos de nós ainda não avaliamos a extensão dessa promessa. Aqui, Jesus diz que se duas pessoas se põem de acordo para pedir sobre qualquer coisa, o Pai do Céu responderá. Você entendeu isso? Qualquer coisa. Mas, dois têm que concordar. E ambos têm que orar pela mesma coisa. Agora, eu posso entender melhor a experiência da igreja primitiva. Eles viviam unânimes, todos orando, em todo o tempo. Agora, entendo, porque eles tiveram um crescimento fora de qualquer cálculo humano. Eles oravam e Deus lhes respondia. Você pode imaginar o que aconteceria com a igreja hoje se, de repente, todos começássemos a orar pelo esperado reavivamento. O que aconteceria? Algo sem precedentes. Mas volto a perguntar. O que fazer? Comece por dizer a Jesus aquilo que você está sentindo. Ainda que você esteja deitado na cama, diga-lhe, Senhor, eu sei que devo orar, mas não sinto vontade de fazê-lo. Podes fazer alguma coisa por mim. Bom, mas você já está orando. Você está falando com Jesus. Está lhe abrindo o coração. Ainda que seja para lhe dizer que você não tem vontade de orar e que não vai orar. A questão é começar, querido. E então, sem perceber, você verá que já está falando com Jesus. E a oração vai cobrar sentido. Na quarta parte deste estudo, vamos falar sobre o uso da vontade na vida da oração. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 5, diz. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que ele quer dizer quando fala? As armas da nossa milícia não são carnais. Ah, existe alguma coisa que precisamos entender. Qual é? Todos os seres humanos, queiramos ou não, estamos envolvidos no grande conflito dos séculos. E este conflito é uma batalha espiritual entre Cristo e o inimigo. Esta não é uma guerra física. Não se realiza com canhões, com fuzis. É uma guerra espiritual contra as forças invisíveis do inimigo. É por isso que a nossa única garantia de vitória é nos revestirmos da armadura de Cristo. E entre essas armaduras está incluída a oração. Só que Deus não pode orar por você. Na vida ninguém pode fazê-lo. A oração é algo pessoal, insustituível. Se eu não orar, estou condenado à morte espiritual. Eu tenho que usar a minha força de vontade e colocá-la ao serviço do Senhor. Mas sou eu a única pessoa que pode tomar a decisão de orar. Apesar de não ter vontade de orar. Porque se espero ter vontade, nunca orarei. Porque a natureza pecaminosa não gosta do companheirismo de Cristo. Esta natureza pode até ir à igreja, estar na igreja, participar das suas atividades. Mas não gosta em absoluto da comunhão pessoal e silenciosa com Jesus. Aqui é onde entra o papel da vontade. Eu tenho que decidir orar conscientemente. E a única maneira de fazer isso é propondo-me no coração que mesmo sem vontade vou orar. É como quando você come. Você está doente. Está comida aí. Não tem vontade de comer. Tem que comer. Porque você morre. A mesma coisa. Tem que orar. Porque senão na vida espiritual você não tem vida. Assim mesmo, querido. Deixando tudo isto de lado, vou te dar outro conselho. Ajuda muito para incentivar a vida de oração o fato de não encarar a oração como um dever. Claro que é um dever. Nós não podemos nos intimidar diante da ideia de um dever. A vida é feita de deveres. Por que então a vida espiritual não a seria? Mas se vamos a orar como se fosse a maravilhosa experiência de falar com Deus, a nossa atitude diante da oração pode mudar consideravelmente. Como é que você fala com um amigo? Qual é o tema da conversação? Cada vez que você se encontra com um amigo, falam de quê? Pois fale com Jesus como se ele fosse seu melhor amigo. Conte a ele detalhes da sua vida. Fale para ele de coisas que você jamais se animaria a falar com alguém. Conte para ele detalhes de seu dia a dia. Diga a ele os secretos da sua alma. Chore, reclame, ria com ele. E você verá que o dever deixa de ser o dever e se transforma em uma experiência estimulante. Chegamos no fim deste estudo falando da oração eficaz. Sabe, querido, não existe uma fórmula secreta para transformar a oração em algo natural e espontâneo. Mas talvez ler os salmos ajudem bastante. Porque a maioria dos salmos são orações. Elas trazem primeiro palavras de adoração, depois agradecimento e finalmente o pedido. Agora, o certo é que não se pode orar apenas para pedir, pedir, pedir. Já imaginou dois amigos que conversam apenas para se pedir coisas? A verdadeira oração é abrir o coração a Deus. Quando você conta para ele as suas coisas, não é com o fim de informá-lo sobre as coisas. Porque ele é Deus, ele sabe tudo. Você conta-lhe assuntos da sua vida corriqueira para cultivar o companheirismo com ele. Para criar dependência dele. Para não se sentir sozinho e ter a garantia de que embora a noite pareça escura, a uma amanhã melhor que chegará trazendo a luz de um novo dia. Está triste nesse momento? Abre seu coração contra Deus. Está mal espiritualmente? Abre o coração. Fale para Deus. Agora, se cada membro de igreja fizermos isso no mundo, o que aconteceria? Se todos clamarmos a Deus por uma nova vida para a igreja, o que aconteceria? Aí aconteceria o ansiado reavivamento. Que Deus te abençoe. 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 Que Deus te abençoe.